Olá, meus amigos, um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente 30 de outubro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro, a obra, revista Espírita. E na revista Espírita, nós estamos no mês de outubro também, coincidentemente, de 1860. Alguns séculos, algumas décadas e mais décadas atrás, né? Então, esse trabalho é conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla. E vamos envolver a nossa irmã Aramita para fazer a nossa prece de gratidão. Graças te damos, Senhor da vida, pela oportunidade do encontro e do estudo. Hoje, continuaremos ver essa linda lição da irmã Rosália sobre a caridade moral e a caridade material. Lição que todos nós precisamos aprender para colocar em movimento esse amor, essa chama que cada um de nós traz dentro de si. Ajuda-nos a compreendermos o valor, não só da moeda, não só do agasalho e da comida, mas o valor da presença, do meu olhar, de eu estar ali. Porque a maioria das vezes a gente já sabe que a gente mal sabe dar o que sobra. Ajuda-nos a compreendermos essas lições, essa bela mensagem da irmã Rosália, para que possamos, depois de meditar e pensar muito sobre ela, possamos implementar isso no nosso dia a dia. Primeiramente conosco mesmo, depois com os que estão ao nosso redor. Por que conosco mesmo? Quantas vezes somos severos, quantas vezes nos depreciamos, quantas vezes não exercitamos a gentileza. E tu disseste que teremos que amar o próximo como a nós mesmos. Então ajuda-nos, Jesus, que só com a tua misericórdia, para ficarmos contigo, que está conosco hoje e sempre, que assim seja. Então ainda na mensagem da caridade moral e material da irmã Rosália. Estamos no parágrafo. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras às criaturas. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais, por agora encarnados. Sede, pois, caridosos, porque avançareis mais no bom caminho. Sede, humanos, e suportai-vos uns aos outros. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando o fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. E a gente já viu que suportar não é aguentar de forma como a gente aguenta, de forma pesada, de forma dura. Nesse sentido de suportar, é conviver pacientemente, pacificamente, aceitar com resignação o outro, da forma que ele é. Eu permiti, não é nem eu estar de acordo com o outro, mas eu permiti que o outro seja do jeito que ele quer ser, da mesma forma que eu quero ser. Então, e ela diz duas vezes, só nesse parágrafo, o suportar. Suportarem uns aos outros e fala agora, sede os humanos e, de novo, suportai-vos uns aos outros. Ou seja, nenhum mínimo a gente faz. E ela fala outra dica, calar. Calar deixando que o outro mais tolo do que tu fale. E a gente sabe quanto é difícil o calar. Aí eu lembrei, né, o Haroldo Duta conta que foi visitar a irmã do Chico, que o Chico ensinou ela a botar a água da paz para não falar. E aí, quando ele estava na casa dela, ele disse que ele viu uma frase que ela botou bem grande na cozinha. Não venha falar mal do outro para mim. Aí ele perguntou, por que essa frase? Aí ela disse, por que só a água não estava dando jeito? Então, esse autoconhecimento que eu vou olhando para mim, né, eu vou sabendo das minhas limitações e vou me trabalhando para aprender essa convivência com o outro. Eu fiquei a refletir. Quando a gente tem uma convivência difícil, em família principalmente, o que nós fazemos? A gente evita a presença. Tem até um ditado que diz assim, é... E família? Aí o povo responde, quanto mais longe, melhor. Então, normalmente, quando a gente não se dá bem com alguém da família, a gente não quer conviver. A gente se isola. E eu acho que essa palavra suportar também, é como se dissesse assim, ó. Fica junto. Não foge de onde estáis. Não foge de onde estáis. Porque ele diz assim, olha, a caridade moral consiste em se suportarem. E se suportarem é ficar junto mesmo. Conviver. Conviver. É agradável? Não, não é agradável. Mas é necessário. Em se suportarem umas às outras, às criaturas. E aí é que ele diz, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior. É o que a gente menos faz. Porque se a gente não se dá bem, o que a gente faz? Cada macaco no seu lugar. Vai só, no máximo, a gente briga até pelo WhatsApp. Faz aquele grupo de família do WhatsApp. E daqui a pouco estão se desentendendo ali dentro do grupo. E aí um sai, outro sai, um sai, outro sai. Então, ou seja, eu acho que o movimento da nossa irmã, da nossa irmã Rosália, é justamente suporta, se esforça. Vai lá, convida para tomar um café. Compra três palmas de banana, dá uma. Vai lá, diria, só olha, eu comprei essa palma de banana para você. É gostoso fazer isso, né? É fazer esse movimento, como diz a nossa irmã Carla, tem que fazer um passo, né, Carla? A gente tem que dar um passo. A gente tem que se esforçar. No início, vai descendo com o espinho. É uma imposição, né, Gó? Mas daqui a pouco aquilo vai ficando leve. Então, vá, vale a pena fazer isso. No terceiro, quarto dia, já vai ficando mais suave. Mas é necessário. Uma coisa simples e é necessário. Por isso a palavra suportar. Então, te obriga a conviver. Te obriga a conviver. Te obriga a dar o que você não quer dar, porque você acha o outro chato. Calar. 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 Então, não adianta eu ter vindo, e aí o que eu faço? Eu dou um... Aí eu quero mudar de cidade. Eu quero mudar de barro, ficar bem longe. Entendeu? E aí eu quero me distanciar bastante, porque eu não quero conviver com a família. Por isso que ele diz aqui, ela diz, Por agora é encarnado. Então, ele diz, E é o que menos fazeis nesse mundo inferior. Onde vos achais? Gente, tem filhos que não visitam nem mãe. Imagina, irmãos. Vou contar um post que eu vi. O senhor botou assim, Amigos, 2019, ele tinha um monte de ser humano. 2020, já diminuiu. 2021, já diminuiu. 2022, só um pouquinho. 2023, um cachorro. É por aí, Dê. É assim que nós estamos. É assim que nós estamos. A gente prefere a convivência só com os animais. As pessoas são um pouco intolerantes com a nossa fala. Parece assim que a Titi é contra animais, né? Porque a gente pega um pouquinho pesado em relação a isso. Pesado porque é necessário. Eu tenho animais dentro de casa e trato eles como animais. Eu só não humanizo. Eu não humanizo. E aí há quem diga assim, Mas é bem melhor viver com os animais porque eles nos traem. Claro, ele não tem senso moral. Ele não carrega paixões. Ele apenas balança o rabo pra ti. Então, conviver com o animal não me torna um ser humano moralizado. O que me torna um ser humano moralizado, O que me aperfeiçoa é justamente a convivência com outro ser humano. Porque o outro ser humano, pra eu ficar bem entendida, Ele vai exigir de mim paciência, tolerância, resignação e uma série de coisas. É suportar. Suportar. É como dizer, leva o fardo que te leva. Porque ele que vai conviver com o cachorro não vai te levar ainda nem? Não vai, não vai, não vai. Eu adoro os animais. Eles fazem uma companhia muito legal. Faz a gente rir. São docinhos, né? Acorda três horas da madrugada. A minha Cristina adora bater na minha porta três horas da madrugada. Eu fico desesperada com ela. E ela parece um ser humano empurrando. Quando eu falo de ser humano, é nível de força. E eu digo misericórdia. Mas é um animal. Ela não exige de mim um movimento moral. A gente sempre olha pros animais como criancinha. Eita, então é criancinha. E realmente é isso. Por isso que a gente não se irrita. Porque ela quebra a plantinha. Ela derruba o vaso. O Bob Marley faz isso, faz aquilo, o outro. Mas a gente vê que eles são animais. Então a gente entende. Com o ser humano, não. A gente prefere o quê? E é tão interessante isso, tia. O meu filho, eu tenho um filho, né? E ele tem um filho já de sete anos. E ele precisou agora. Agora ele foi a criança dando trabalho. Problema. E ele foi com a psicóloga e ele ficou assim. Mãe, a psicóloga deu uma dica boa. Que é, ele tá na outra fase. Ele não é mais aquela criança. Eu digo, é, agora ele é menino grande. Porque o menino agora diz, não quero. Não vou. Não faço. E antes ele era bem cordato. Bem gentilzinho. E agora ele tá. E ele disse, ó, como a gente nem se dá conta, né? Que o outro vai e ele disse assim. Agora que eu percebi que ele mudou de fase. Então a gente não vai se dando conta e quer que o outro seja do mesmo jeito que a gente... Uma sinha de modelar. Exatamente. Porque é o que a gente mais busca na convivência é pessoas pra gente manipular. Então por que eu gosto só de conviver com o animal? Porque o animal eu tenho como manipular. O animal ele faz o que eu quero. Ele fica onde eu quero. Ele vai pra onde eu quero. Ele vete o que eu quero. Porque tem alguns animais que vestem, né? Roupinha com todo rococó. Então não tem que estar batendo cabeça com o ser humano, não. Então conviver com o ser humano dá muito trabalho. Por isso é que eu cresço. Dulce, você ia falar? Ah, sim. Porque às vezes a gente convive, no meio do dia a dia, pessoas insupáveis. Como esse é um tema palpitante, né? Porque fala da nossa relação. Vamos pegar o estudo ainda há pouco do livro Lázaro Redivivo. O que nós aprendemos lá? Nós aprendemos o amor sem esperar nada. E é esse amor, é esse sentimento que me torna grande, que me torna maior, que me torna amadurecido. Que é um tesouro. Que é o verdadeiro tesouro, né? Então eu paro pra pensar. Se eu apenas trato bem a quem me faz o bem, é troca. É, mas se eu sofro com isso, eu não tô dizendo que eu faço. Nós estamos racionalizando aqui, tá bom? Vamos racionalizar junto. Mas se eu faço e a pessoa dá patada e eu sofro pela patada dela, eu estou esperando um reconhecimento. Qual é o reconhecimento que eu tô esperando? Nossa, muito obrigada. Eu adoro. Você é um anjo na minha vida. Entendentes? Então, pelo fato de eu estar aguardando um reconhecimento, ou seja, uma retribuição, e isso me faz sofrer. Por quê? Porque nem sempre no mundo de provas e expiações, onde nós temos um alto número de pessoas adoecidas, moralmente, é raro as pessoas que são gratas. É, na verdade, suportar é continuar convivendo. Suportar é continuar convivendo. Não adianta fugir. O suportar nesse, quando ele diz que é o suportar, que é o conviver pacificamente, vou contar a história dos porcos espinhos. Todos nós somos porcos espinhos. Eu posso achar outra pessoa insuportável e a pessoa achar de mim. Se a gente for buscar o testemunho do outro, a pessoa dizer, mano, tu não sabe a insuportável que ela é. Entendeu? Então, todos nós somos porcos espinhos. E a lenda dos porcos espinhos é a seguinte. Os porcos espinhos estavam no inferno rigoroso. Não é inferno. É inverno. Inverno de frio. Inverno rigoroso. E eles precisavam sobreviver. E foram todos para uma caverna. Só o seguinte. Quando eles chegavam muito próximos, o que acontecia? Se esperavam. Um furava o outro. Gente, assim não dá. Ou a gente vai morrer de frio, ou a gente vai morrer se furando. Então, vamos lá. E chegando com cuidado. Para um não tocar o espinho do outro. Assim somos nós. A convivência pacífica é isso. Quando eu permito que o outro possa se expressar, ser ele e eu ser eu. Não precisa eu querer chegar perto. Vamos se amar? Não dá. Tem gente que não dá. E tem uma coisa da convivência. Se a pessoa é estranha. Se a pessoa é no teu trabalho, tem duas coisas. MD, mantenha a distância. Mas se o laço foi apertando e papai do céu te colocou dentro de casa um filho, uma mãe, um irmão, será que ele errou, né? O evangelho diz, entre mães e filhos, quando um estiver sofrendo, é para pensar assim, um de nós deve muito. E eu achei interessante também que a irmã Rosália, muito gentil, muito boníssima, ela chamou todo mundo de tolo. Todo mundo de tolo, porque somos todos tolos. Nós todos queremos falar e ela diz, deixa aqui outro tolo, porque você também é tolo. Então, assim, gentilmente, ela nos bota para refletir sobre as nossas tolices, não é? A palavra dela é muito doce, mas é realmente... É verdade. E é cada cutucada que ela dá, porque olha só, a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras, às criaturas. E é o que menos fazer neste mundo inferior. Então, pronto. Duas cutucadas. A primeira que te suporta e a segunda é o que tu menos fazes. E outra, está no mundo inferior, não é boa não. No mundo, exatamente. Nesse mundo inferior. Outra dica, né? Tudo está em missão. Não está em missão, não. E nem está num mundo de convivência fácil. Por isso que é suportar. Porque dizer que é uma maravilha conviver com uma pessoa é difícil, não é. Não é uma maravilha. Por isso que a gente tem que suportar. Suportar. Sabe quando você está fazendo aquele exercício que começa a doer, doer, doer? Tu suporta porque tu sabe que aquilo vai te fazer bem? E eu continuo ali contando 15, 16, mas você queria parar porque o músculo estava errando? Você está suportando aquela dor. Mas por quê? Porque você sabe que aquilo vai fazer bem para você. Então, é esse movimento do suportar e de perseverar. Porque se eu parar na hora que começa a doer o exercício, eu nunca vou conseguir aumentar essa massa muscular. Eu preciso perseverar para eu aumentar mais essa série, para eu conseguir fortalecer mais a musculatura. E quando fala da convivência, não é diferente. E tem outra dica aí, né, tia? Por agora. Por agora, encarnados. Já, já acaba. Já, já acaba. E aí, a colega trouxe o caso. Ah, mas eu convivo com uma pessoa tão difícil, tão difícil, que a gente faz tanto bem, tanto bem. E a pessoa sempre dando patada. Primeiro, se tu estás fazendo bem constantemente e a pessoa sempre está dando patada, essa pessoa tem problema psiquiátrico. Mas aí, o que a gente tem que ter? Se a pessoa tem um problema psiquiátrico, comportamental... Porque, meus irmãos, nós temos um número muito grande de pessoas com problemas psiquiátricos. Sem diagnóstico. Sem diagnóstico. Sem diagnóstico. Então, hoje a gente tem uma série de diagnósticos, mas muitos de nós estamos por aí sem diagnóstico. E está aí, fazendo. Então, a gente não consegue identificar. Mas a gente, com um pouquinho de bom senso, olha e diz assim... Essa pessoa não é normal. Contar uma experiência. Quando eu fui trabalhar num local, e eu fui para a recepção, eu era muito jovem. E lá tinham todas as moças que iam me treinar, nos primeiros trabalhos. E eu dizia assim, olha, tem uma moça aqui, a dona fulana, ela é horrível. Aí eu disse, nossa... Aí a outra moça foi me treinar no dia seguinte, olha, tem a fulana aqui, olha, ela é horrível, essa cliente. Eu digo, vale a me dê, essa mulher deve ser mesmo. Três pessoas me foram treinar, e as três pessoas citaram o nome dessa pessoa. E aí, no dia que ela chegou, que eu fui atendê-la, ela realmente era horrível, grossa demais. Mas eu tive uma dó daquela moça. Sabe o que ia ter dó? Eu achava engraçado o jeito grosso dela. Eu achava engraçado, sabe? Eu não sei o que... Eu tive simpatia por ela. Uma coisa interessante. Tive boa paixão. É, eu gostava, eu achava engraçado aquele jeito. E eu sempre... Eu sempre a tratei com muito carinho, porque eu gostei dela, sabe? Coisa doida isso, né? E aí passaram-se alguns meses. Aí um belo dia ela chegou comigo e disse assim... Ela tinha um sotaque, né? Ela disse assim, posso falar com você em particular? Aí eu disse, vai me matar hoje? Eu disse, claro, vamos lá e fomos lá pra cima. E aí ela começou dizendo assim, olha, eu quero lhe pedir desculpas. Aí eu já me assustei, né? Digo, desculpa. Mas por que desculpa? O que que houve? Não. Eu te maltrato. Eu sei que eu maltrato. Eu trato todo mundo. É que você é uma pessoa que... Ou seja, o que que aconteceu? Depois eu vim conhecer a história dela. O que que aconteceu? Ela, quando uma pessoa maltrata o outro, ela quer que o outro faça o que com ela? Que ela maltrata. E ela não conseguiu essa ressonância dentro de mim. Devolve pra eu ter razão, né? É. Devolve pra eu ter razão. Pra eu continuar te maltratando. E isso todas as colegas faziam do trabalho. E eu não consegui fazer isso com ela. Então eu desarmei. Porque quando alguém te agride, ele está pedindo pra também ser agredido. Então, tanto tu fazes... E não era uma coisa falsa, não. Era natural, porque eu gostei mesmo dela. Achei ela uma pessoa tão legal. Eu não desagradava. Aquele jeito. Eu não desagradava, mas eu gosto dela, né? Entendeu, gente? Então é isso que a gente tem que entender. Quando a gente vê uma pessoa que tá maltratando, ela só vai me maltratar se eu permitir. Entendeu? A pessoa só vai me maltratar se eu permitir. A pessoa, ela tem uma atitude equivocada, uma atitude perversa, uma atitude agressiva. É dela. É problema dela. Ela tá fazendo mal a ela. Se eu não aceito isso... Pronto, não fui atingida com isso. Entendeu? E aí, como é que eu faço? Eu vou começar a olhar pra pessoa como uma pessoa que não tá bem de saúde. Emocional. Psíquica. Essa pessoa tem problema seríssimo, muitas vezes. Quando eu fui ouvir o caso dela, eu entendi. Porque ela disse, ela disse, eu vou te contar a minha dor. E aí eu abracei e chorava nós duas. Então, é isso que a gente tem que entender. Que dor essa pessoa traz pra viver nesse mau humor constantemente? Ou é uma dor, ou é um problema realmente psiquiátrico que não teve um diagnóstico, tá bom? Continua a irmã Rosada. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós. Quando na vida espírita, a única real estão, não raro, muito abaixo. Constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade. Porquanto, não dar atenção ao mal proceder de outrem, é caridade moral. Passando junto a um pobre enfermo, olhá-lo com compaixão tem sempre muito mais mérito do que lhe atirar um óbulo com desprezo. Porque pessoas felizes não ferem ninguém, só quem fere é quem está ferido. Gente, que texto bom. Diz a música, quem está em paz não quer guerra com ninguém. Não quer guerra com ninguém. Porque toda a fala dela é cutucando, se a gente voltar mais um pouquinho, é doce, mas é firme. Como é rapadura, é doce, mas não é mole. Sede, porque voltando mais um pouquinho, ele diz, olha, sede, pois caridosos, porque, esse porque aí já de resposta, avançareis mais no bom caminho, sede, pois caridosos, sede humanos, sede humanos. E de novo, o que é que ela diz? Sede humano, e de novo. E suportai-vos. Eu disse, não é para te suportar como bicho, não. Sede humanos, e suportai-vos. Porque essa é uma atitude o quê? Humana. E ela diz assim, suportai-vos uns aos outros. Uns aos outros. Porque a gente pensa só que a gente suporta, mas a gente também é suportado. É suportado. Porque todos nós somos espíritos da terceira ordem. O que nós aprendemos ontem no evangelho? Todos nós que estamos aqui na terra, somos espíritos que estão em processo de expiação. Ou seja, já aprontamos e não foi pouco. Somos espíritos enrolados, somos espíritos difíceis de se conviver. Todos nós. Sem exceção. Todos nós, tolinhos. Tolhinhos. Por isso que suportai-vos uns aos outros. É difícil para mim conviver, mas é difícil também para o outro conviver comigo. Grande mérito há, existe, crede-me, em um homem saber calar. Grande mérito. Em um homem saber calar-se. Deixando fale outro mais tolo do que ele. Eu sou tolo? Sou. Somos um tolo. Por quê? Eu estou me calando porque eu estou me obrigando a calar. Minha vontade é falar. E o outro não conseguiu nem se calar. Por isso que ele é mais tolo do que eu. Eu ouvi um palestrante espírita dizer assim. Leve desaforo para casa. A gente sempre aprende assim. Não leve desaforo para casa. Pois agora eu estou mudando. Leve desaforo para casa. O desaforo é como se fosse um bloco de gelo. Você leva e você fica pensando. Aí você lê o evangelho. E o gelo vai derretendo, vai derretendo. Some. Então, a gente cala e leva o desaforo para casa e espera ele derreter. É verdade. Olha que gente, coisinha assim gostosa isso daqui, né? Aí ela diz assim. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se. Deixando fale outro mais tolo do que ele. Isso aí a gente já entendeu. É um gênero, um tipo de caridade isso. Calar. Saber ser surdo quando uma palavra zumbeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. A boca está habituada a escarnecer com qualquer pessoa. Não liga. Surdo. Quer que saia leite de uma pedra? Não vai sair. Não vê o sorriso de desdém com que vos recebam pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós. E a gente fica muito chateada, né? Quando a pessoa chega com aquele sorrisinho debochado, a gente fica toda vaidade. Não liga. Quer dizer, saber ser surdo, a palavra e uma palavra zumbeteira, né? De uma boca. E não ver, não ver, não veja. Então, é igual aqueles macaquinhos. Não fala, não escuta e não vê. O sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós. Quando na vida espírita, a única real, estão não raro, muito abaixo. Curtitui, merecimento. Porque essa pessoa que olha com sorriso de desdém, se sentindo superior, essa atitude dela já mostra o quão inferior o é. Inferior espiritualmente falando. Porque, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo a respeitar-nos uns aos outros. Quando na vida espírita, a única real, a vida espírita é a única vida real. Estão não raro essas pessoas, muito abaixo. E constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do dar caridade. Porquanto não dar atenção ao mal proceder de outro, é caridade o quê? Moral. Gente, é tipo assim. Tudo que ela está falando aqui é cantar musiquinha. Estou nem aí, estou nem aí. Não venha com essas... Não vou. Não liga, não escuta, não vê. Não fala, não revida. Tudo que ela está falando é isso. Passando junto a um pobre enfermo, olhá-lo com... Com confiança. Tem sempre muito mais mérito do que atirar-lhe um óvulo com desprezo. Muito bom esse material dela. E da lição que a gente até sempre, a gente quando ora, fala assim, que a gente compreende essas lições, também tem essa parte de compreender que o outro que está acostumado a escarnecer, é porque ele não tem outro jeito de agir. É aquele. Por que eu vou ficar chateado? Ele só sabe fazer isso. Por que eu vou me tomar para o meu lado pessoal? Ou o que se acha superior? Se a gente já está aprendendo como ele se comporta, por que a gente vai ficar chateado também? Então, é uma hora da gente largar também das nossas tolices e aprender. É, que às vezes eu fico pensando assim, sabe, Carriela Mita e demais irmãos. O que importa a opinião daquela pessoa? O que importa a opinião daquela pessoa? Por um acaso eu vou ganhar algum ponto no mundo espiritual? Por um acaso ele é amigo direto do nosso Senhor Jesus Cristo? Para eu estar desesperada com a opinião de A, B, C ou D? Então, em verdade, é apenas vaidade. Só isso. É vaidade e orgulho nosso. Aí é a fala do nosso Senhor Jesus ao Tadeu. Tadeu foi reclamar para Jesus que estavam falando mal de Jesus. E Jesus responde, Tadeu, não será vaidade querer que todo mundo fale bem da gente? E a gente dizer, não será vaidade, orgulho, querer que todo mundo nos trate sempre bem? Sempre compreendido. Sempre compreendido. Aí eu digo, quando a gente pensa assim, a gente diz, gente, fizeram o mesmo? O quê? Fizeram o quê com Jesus, hein? O que fizeram com Ele? Se crucificaram o maior que já esteve aqui na Terra, eu quero que faça o quê comigo? Que me dê pudim de leite? Não vai. E assim nós finalizamos apenas mais um parágrafo da irmã Rosália. E ainda tem irmã Rosália para o nosso próximo estudo. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E se possível, faça a sua inscrição no nosso canal. E toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E desde já agradecemos nosso Senhor Jesus por essa mensagem maravilhosa que nos faz refletir no nosso dia a dia, na nossa convivência. E nos mostra muitas vezes o quanto somos vaidosos e orgulhosos. Ajuda-nos, Senhor, a seguir a Tua luz e sermos mais caridosos. E obrigado aos amigos espirituais que nos inspiraram. E até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto